Bom dia, galera. Beleza? Agora a gente vai te descer aqui pra garagem. Olha só, rapaziada. Seis horas. Agora a gente já tá com as malas aqui. Vamos tomar café da manhã e já vamos partir, rapaziada. Mas aqui, ó. Café da manhã, seis e meia. A gente corta o mochilho pra ajeitar as malas aqui. E separar todas as coisas. Garagem 1, hein? E já vou deixar tudo no carro aqui, rapaziada. Pra adiantar. Eita, pega. Caramba. A garagem é louca de gente aí, rapaziada. Não, 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 não. Fecha não. Esse elevador aqui é muito rápido, rapaziada. Você é louco. Quase que ele foi e deixou a mala dos meus pais ali. Mas vamos ver aqui. Ligou a luz. O elevador das malas aqui, rapaziada. Tem que levar assim, ó. E pensa que tá pesado esse trem aqui. Mas, cara, ontem quando a gente chegou tinha, tipo, quatro, cinco carros aqui na garagem. E olha já como que tá lotada. Olha essa Amarok com essa moto aí, essa Hilux. Ó, tem outras duas ali. Deixa eu ver se liga a luz aqui. Mas olha como tá escurão. Ih, acho que não vai ligar a luz, não. É, aqui. O sensor aí provavelmente não tá funcionando, hein. Eu vou abrir aqui, rapaziada. Eu vou ligar a luz aqui. E ó a zona que tava no nosso carro. A gente vai ter que ajeitar tudo aqui, as cobertas, as malas. Pra caber mais. Mas é isso, rapaziada. Eu vou aqui no mais claro. Enquanto acendeu a luz agora, né. Só porque eu tava voltando. Mas é isso, rapaziada. Vou ajeitar a mala aqui. Vamos tomar café. E logo, logo a gente tá pegando a estrada. A gente quer sair daqui ainda. Antes desse set, pra gente chegar lá às 14 horas, né. Que vai ser 2 horas da tarde. Pra poder aproveitar ainda o período da tarde lá em Gramado. Como vocês podem ver, rapaziada. 6 horas. 6 horas. 5 e meia lá na minha cidade já tá tudo claro. Aqui tá escuro. Olha só, cara. Parece de madrugada. Aqui é alto, rapaziada. Ó. Mas olha só. Vou mostrar pra vocês a altura dessa garagem aqui, ó. Na câmera não parece tanto, rapaziada. Mas só de subir da rua, na verdade. Porque o portão é logo na rua. Já tem uma rampinha. E tem um portão. E tem mais isso aqui. Isso aqui. Acho que é uns 30, 40 metros de rampa. E tipo, ela não é aquelas rampas assim. É aquelas rampas assim, rapaziada. É muito louco, cara. Cê tá doido. Mas como eu falei, rapaziada. Vou aproveitar as malas aqui. Tomar café. E bora partir pra estrada. Beleza, rapaziada. Chegando a estrada. Começo a gravar um pouquinho da estrada. Até chegar em Gramado. E até daqui a pouco, rapaziada. Falou. 2 mil anos depois. E até daqui a pouco. E até daqui a pouco. E até daqui a pouco. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já passamos a divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Está neblininha, mas a gente parou aqui no Mirante. Já estamos indo embora agora. É só para mostrar para vocês, galera. Olha que louco. Olha, cheio de neve e tudo assim. Mas, rapaziada, estou voltando agora para a estrada. Chegando em Gramado. Vai tomar um pouquinho de estrada, mas chegando em Gramado eu volto com vocês. Rapaziada, até daqui a pouco. E aí 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 Tchau, tchau. E aí 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 Olha aí pessoal, bem bonitinha a pousada, tô filmando aqui por fora, agora é o que? E aí 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 aqui, mas tô gravando aqui agora a gente tá ajeitando as coisas, a gente já passou uma noite aqui, depois tem que terminar de ajeitar os trem ali, mas é isso galera se você gostou desse vídeo aqui de viagem de gramado a gente já andou mais de 2.000 km de carro até agora e depois a gente vai subir de novo, quando a gente vai voltar, a gente vai subir pra Balneário Camboriú, que a gente vai quase todo ano pra lá, que é uma realidade que a gente gosta demais, vou ver se eu consigo gravar o vídeo de viagem lá também, beleza rapaziada mas vídeo foi isso, se você gostou, deixa o seu like se inscreva no canal, beleza rapaziada, me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo do meu vídeo, beleza rapaziada vamos lá tentar bater 20 mil inscritos lá no Instagram também beleza rapaziada, pessoal e é isso galera, até a próxima valeu, fui can I be your super hero super hero Tchau, tchau.